Bom dia pessoal, tranquilo, bom dia a todos aí, ótimo dia, tô com uma L455, uma máquina mais veinha tá suja aqui de tinta né, tem que fazer manutenção, limpeza, várias coisas já até vedei a cabeça de impressão aqui que não vai precisar mexer mais por exemplo, ali eu não tirei a correia, a melhor maneira é tirando a correia porque você elimina aqui o peso do motor mas por exemplo, ah, tô no balcão ou tô no cliente, eu não tenho tempo de desmontar, quero fazer só uma prévia lembrando, uma prévia tá, por exemplo, coloca um dedo aqui ó, ó, e daí eu vou empurrando se ele tiver mais leve, a hora que eu empurrar aqui com o dedo ele vai se mover assim ó, de forma mais suave e aqui você pode ver ó, eu faço um pouquinho de pressão ele anda e para ó, ó, esse aqui é um carro aqui eu considero pesado né, como o Claudio comentou aí também, o Edinaldo falou, é bem subjetivo né, vai de experiência ó, quando eu volto, vou pra cá até, até vai um pouquinho melhor ó, ó, quando fica dando esses pulos assim ó, pra mim, já considero que tá pesado aqui ó eu tô fazendo um pouco de pressão e ele não flui claro que tá com o peso do motor, mas mesmo assim ele deveria fluir melhor tá, ó, então daí sim, tirar a correia, avaliar melhor, tá é uma dica assim, meio que de uma prévia, meio rápido assim, tá não é o procedimento completo